Vamos precisar de cola branca, eu estou usando a UD3, essa cola incrível para madeira. Vamos precisar também de óleo de cozinha, para cada 200ml de cola, 50ml de óleo de cozinha novo, tá gente? Pode azeite? Não, tem que ser óleo. Eu estou usando a UD3, essa cola incrível, lavável, atóxica, que pode ser usada em áreas internas e externas, da Dry Laves, tá? É uma cola super resistente, se você não tiver e quiser comprar aí no site, escuta o véio, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas se você quiser usar outra cola resistente que você tem em casa, pode usar. Coloquei aí o óleo, misturei com a cola e o que temos aí? Um verniz de alta resistência, tá? Para você usar em madeira, em cimento, em gesso, nos seus efeitos decorativos, tá? Para você fazer tinta também com ele. Eu vou usar, olha só, nessa minha madeirinha, que tá bem velhinha, já ela tá bem sem brilho, sem nada. Então, vou passar aí o verniz nessa madeirinha e quando secar, eu mostro para vocês o resultado. Passar só uma de mão, gente. Se você quiser mais brilho, passa duas ou três, quando tiver seco. E vocês vão ver a diferença. Esse mesmo verniz, eu posso dividir, né? E vou fazer o que? Tinta caseira. Vou pegar pigmento, desde que seja líquido. Pode ser também corante alimentício, na cor que você quiser, tá? Mistura bem e você vai ter uma tinta maravilhosa, perfeita para você usar em todos os seus artesanatos. Se você gostar do vídeo, pessoal, não esqueça o que é muito importante para mim e para qualquer outro criador de conteúdo. Curta o vídeo, comente o que você quer, o que você achou. E principalmente, se inscreva e ativa o sininho em todas, para você não perder nenhum dos meus vídeos, das minhas atualizações aqui no canal. Misturei bem, olha só essa cor como ficou. Agora, eu vou passar nesse vasinho de gesso, tá? Para você ver como fica. Vou passar só uma de mão. Fica um brilho perfeito. Fica parecendo mesmo uma madeira, já que eu fiz essa cor mais no tom de madeira. Você pode usar para fazer efeitos também. E, claro, essa cola que eu usei, é o de U de 3, ela é lavável. Mas, se você usar outra cola que não seja lavável, você passa só um paninho para limpar. Vou passar em todo o vasinho e, quando secar, trago o resultado para vocês. Olha só como ficou a madeirinha. Uma de mão só. Tá vendo a diferença? A outra parte sem brilho, né? E essa daqui, além de ficar com brilho, ainda realçou a cor, né? Deu uma realçada na cor, né? Revitalizou a madeira. Não sai óleo nenhum, você pode ver. Do mesmo jeito é com a tinta. Eu já faço essa tinta, esse verniz, desde o início do meu canal. Então, eu sei a qualidade dela. Muita gente já fez, tá? E também gosta muito do resultado. Olha só o vasinho, que lindo que ficou. Uma de mão. Se passar mais duas ou três, fica perfeito demais. E o brilho, tá vendo? Lindo, não sai óleo nenhum. E como eu fiz com a UD3, que é lavável, eu posso lavar que não vai sair. Mas se você fizer com outra cola, como eu te falei, passa só um paninho, tá bom? Se você gostou do vídeo, comenta, tá? Curte, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook. Isso eu peço direto, porque isso é importante demais. Beijo, meus amores. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau. Tchau. Tchau.